Sou uma pessoa extremamente ansiosa, também conheço a ansiedade, já contei aqui no episódio da ansiedade, que conheço ela desde criança, sem saber o que é, que era exatamente aquela coisa que te dá a taquicardia, que te faz suar, quando você tem, por exemplo, domingo à noite, eu já sentia isso com 12 anos, né? Então, eu convivo com a ansiedade. E durante uma certa época, no auge da faculdade, eu tive, de fato, uma depressão. Então, assim, eu sempre consegui ser produtiva e funcional com a ansiedade. Mas com a depressão é uma coisa que eu não conseguia, eu não queria lavar o cabelo, por exemplo, sabe? Eu não queria tomar banho, eu não queria ver pessoas, eu não queria fazer nada que me torna uma Natália. Tipo, ver gente é a coisa que eu mais adoro, sabe? E em festa, enfim. Então, essa hora é a hora de, óbvio, você precisar fazer um super tratamento, que você não sai dela sozinha. Não. Né? Acho que você não consegue nem ter ferramentas, nem racional, nem nada emocional pra conseguir minimamente organizar uma situação de saída daquela. Não.